Restauração Remington 12 Raul Pereira do Nascimento É neste local que o Raul está fazendo a restauração de uma máquina de escrever Remington 12. A máquina que está sendo restaurada é igual a esta. São várias peças. Todas devem ser limpas, pintadas ou cromadas. Finalmente a máquina de escrever ficou pronta. E agora será testada. Restauração Remington Restauração Remington Restauração Remington Restauração Remington Máquina Restauração Remington Restauração Restauração Remington Restauração Remington Restauração Remington Restauração Remington Restauração Remington